Ok, ok, ok Bom pessoal, estamos deixando aqui A estrada de Campina BR-230, estamos entrando aqui Para a Lagoa Grande Estamos aqui entrando para a Lagoa Grande Areia Tem que ter muita cautela aqui pessoal Muito cuidado, porque a estrada aqui não é muito boa É uma estrada muito estreita Entendeu? Então tem que ter bastante cuidado E vamos com nós Então é Lagoa Grande agora Vamos que vamos, bora que bora Vamos que vamos, bora que bora Fala aí Rosearte, blog Para seus inscritos E outra coisa pessoal Aqueles que é novo no canal Deixa teu like Compartilha E se inscreve também, né pessoal Dá aquela focinha aí para a gente Estamos começando agora Não ignore Se a gente fala errado Às vezes Se nós erra Então estamos conversando agora Né pessoal? Ou se a filmagem não está tão legal Ela fala muito pessoal Porque eu digo Ela é pessoal Pessoal Mas é o modo De eu me expressar Falar com vocês Eu tenho certeza que vocês vão entender Vai entender o meu lado também, né E a gente está aprendendo agora, né Mas tem muita coisa boa Tem muito conteúdo bom Para vocês verem pessoal Nos nossos vídeos, né Também quero mandar um alô Para todos os inscritos da Rosearte Todos aqueles que seguem ela Siga ela também no Instagram dela O Instagram é Rosearte V Olha que coisa boa Rosearte V Arroba Siga ela pessoal lá Arroba Rosearte V É, vamos ajudar Vamos dar essa força aí pessoal Vem ver, vem ver Nós juntos Fazemos a força, né Tem muito conteúdo pessoal Que a ver eu passo esses vídeos Para ela pessoal Porque a ver Como nós temos uma criança especial Ela não tem muito tempo De fazer vídeo Então eu passo esses vídeos Para ela Para ajudar ela, né pessoal No canalzinho dela, né Para ter conteúdo Para vocês verem, né A gente não pode ter um canal E só por ter, né A gente tem que mostrar Muitas coisas para vocês verem Estamos chegando aqui pessoal É uma cidadezinha pequenininha É Não sei que cidade é essa aqui Mas quando chegar bem próximo Eu vou Falar para vocês Qual é a cidade Mas eu acredito que é É Juaristava Uma cidadezinha chamada Juaristava Que é próximo Alagoa Grande Né Rapaz, é uma cidadezinha Bem pequenininha Ela está muito seca aqui meu povo Muito seca mesmo Só vocês verem Como ela está seca Aqui pessoal Os partidos políticos Reina Mundo Aqui É o azul e o amarelo E o verde também E o verde São três partidos de política Aqui Pode ver Muita bandeira Na cidade Boniteria Eu gosto muito Esse negócio de política Olha só Olha como fica bonita A cidade Toda bandeirada Parece sempre De Copa do Mundo Felizmente Os eleitores honram Mas os políticos Não honram os eleitores Era tão bom Do mesmo jeito Que o camarada Carrega essa bandeira Em cima da sua casa O político também Carregasse essa bandeira Quando ele se elegesse Olha só É Juaristava mesmo Pessoal Aqui a prada Aqui Juaristava Cidadinha Bem pequenininha Pessoal Bem pequenininha Mas mal desorganizada Mal estruturada Porque não tem muita estrutura Entrevimento A cidade dessa Que era pra ter Um acostamento Bem legal aqui Uma Uma pistazinha De rolamento Não tem É só a BRzinha Passando A pistazinha Passando na cidade O pessoal anda Quase pelo meio da rua Porque não tem Acostamento Não tem nada Pra vocês ver Que eles não honram A cidadezinha É só a BRzinha Bem pequenininha Não tem nada Só a cidade É só a BRzinha É só a BRzinha Os vidros de mel Não pode deixar de mostrar Para vocês Aqui Pé de oliveira Carregado Pé de manha Carregado É só a BRzinha Estrada Muito buraco Cada serra grande É Sem medo de Deus Rapaz Que tá aparecendo Ninguém que eu vim pro monte Passa por aqui Olha que lindo Gente Olha Aqui tá bem pertinho Pra vocês Fiquem abistando Pra ver Esmorra Que enorme Não tem nada Que tá tudo seco Não nego Eu vou te mostrar Na serra Olha que é Não é serra Não é tudo seco Olha Hum Que lindo Olha Olha Eu tenho Regão No meu dedo Sem dúvida Sem dúvida De Deus Linda Tô tentando mostrar Para vocês A rodoviária Aqui pessoal Olha o que tem A rodoviária Pessoal Olha só A rodoviária Tamanho nada Pessoal Olha Não tem mais De 10 metros Quadrado Olha Olha Uma casa pecuária Só de coisa De animal Aí Lindo Pessoal Tudo de bom Tem nessa loja E vamos Que vamos Ponto Já encerrou a cidade Essa cidade Já tá se acabando Já Tá saindo Já Será Aqui eu tô vendo Bem de pertinho Pra vocês E ver Bem Mão Aqui na prazer Fazer Epreendimento Grande posto de gasolina Aí Tá vendo pessoal Corrada pela peixe Aqui Porque não tem Uma faixa médica Se fosse uma cidade Que tivesse Uma boa gestão Fazer uma Calçadinha Pra pessoal Caminhar Apesar da cidade Ser uma cidade Muito pequena Mas era pra eles Investir mais Né pessoal O Minha Veda Vem O dinheiro Vem Para esses municípios Em pequenininhos Mas infelizmente A gestão Não investe Mas vamos Muito buraco Na estrada É aberta Muito ruim Buraco mesmo Que horrível A estrada Muito boa A gente tem que andar Fazendo zengizar Com ele a pista E aqueles pessoal Que é inscrito Da Ruziato Que é daqui também Do Nordeste Que está no sul São Paulo Rio de Janeiro Que acompanha a gente No nosso canal Eu digo nós Porque é de todos nós Pessoal Não é só meu Nem da Ruziato Mas é de todos vocês Também Que nos acompanha É bom que vocês Aproveitam A más da saudade A gente está mostrando Um pouquinho Da região Dos municípios Onde vocês nasceram As origens de vocês A gente está mostrando Tem a deusa Crochê Eu coloquei Em um último vídeo E ela falando É que saudade Da Paraíba É Mas não só Paraíba Pessoal Tem muita coisa boa A Lagoa Grande Mesmo é a cidade Não sei o que vocês Já viram falar O grande Cantor Jax do Pandeiro Jax do Pandeiro Quem nunca ouviu Falar de Jax do Pandeiro É A Lagoa Grande É a terra dele Onde ele nasceu Quando começou As suas origens É É isso aí Pessoal Olha aí Olha aí Pessoal Olha como está seco Olha só Que dá pena Pessoal Usar animais Tem vegetação Para comer Não tem nada Tudo seco É isso aí Você vê pessoal Cada buraco Uma pista Cada buracão Mesmo Já vai ter medo Eu vou devagarzinho Aqui Você viu o Carlato Dizendo E o Carlato Por aqui No É Por aqui É É Você vai ter que ver Você vai ter que ver Você vai ter que ver Vou ver o carro Obrigado.